Bem-vindos ao curso História da Sexualidade, volume 4. Nessa aula, a gente vai falar da terceira e última parte do segundo capítulo do livro, intitulada Virgindade e Conhecimento de Si. Nessa parte, Michel Foucault vai falar sobre a direção da vida virginal, a partir de um texto do cristianismo oriental, escrito por Basílio de Ansira, intitulado Da Integridade da Virgindade, e que é um texto muito direcionado às mulheres como virgens. E ele vai também falar de textos de Cassiano, onde esse autor do monasticismo vai falar da questão da pureza na existência monástica. São dois autores diferentes, porém que trabalham as questões das técnicas de si em sua relação com a virgindade. Sobre Basílio, Foucault vai falar de como esse autor enxerga as diferenças sexuais corpóreas como impedimento, como uma dificuldade para aqueles que querem aceder ao amor de Deus e que, para isso, precisam romper com todas as afecções do corpo. Para Basílio, a busca da pureza deve ser da alma e do corpo. Mas, para ele, a alma constitui o elemento primeiro e determinante. Se a alma não é pura, o corpo também não haverá de ser. Há uma hierarquia que dá a alma em relação ao corpo. O trabalho da purificação da alma se torna um trabalho constante. Todo pensamento é visto como um ato da alma, um ato na alma. Por isso, a purificação deve ser constantemente realizada com relação aos mais sutis movimentos do pensamento, segundo Basílio de Ancira. Diz Foucault, citação, A alma que quer permanecer virgem deve, pois, vigiar continuamente até mesmo os movimentos mais secretos do seu pensamento. Finalmente, a pureza da alma não pode ser assegurada sem uma vigilância constante sobre o que, no interior de si mesma, pode ser causa de ilusão e enganá-la. Fim da citação. Então, vejamos, além de uma atenção constante sobre qualquer movimento que aconteça do pensamento, a purificação exige que se preste atenção a qualquer movimento que possa ser mal intencionado. Um movimento do pensamento pode vir como causa de ilusão. E essa ilusão seria aquela astúcia do inimigo, do demônio, do diabo. A pessoa que busca permanecer no estado da pureza deve, então, estar nessa prática constante de relação de si consigo mesma. Uma relação não só de atenção aos movimentos do corpo, mas às relações do corpo e da alma e da agitação dos pensamentos. A prática da virgindade vai ser, então, um tipo de conhecimento interno de tudo que pode escapar a si e aos outros. Ao mesmo tempo, é uma relação com o poder do outro, com o olhar do outro, uma sujeição do indivíduo e uma objetivação da sua interioridade. Não haverá aqui uma identificação plena, nem com o corpo, nem com a alma, porque ambos são atravessados por perigos que precisam ser visualizados e enfrentados. Nessa análise de Basílio, a exclusão das relações sexuais toma um sentido espiritual positivo, como resultado da recusa de tudo o que possa ser um meio para a ilusão e o erro que são tentados pelo inimigo, pelo mal. Foucault passa, então, a falar dos escritos de Cassiano. Outro autor, esse autor raramente vai usar o termo virgindade, que era comum aos outros padres, como Gregório de Niça, ou Basílio, ou Crisóstomo. O termo usado por Cassiano é castidade. Ele vai distinguir continência de castidade. Continência se referia ao ser casto corporalmente, em relação às relações sexuais, por exemplo. Mas, para Cassiano, ser casto passa a querer dizer manter um estado de integridade ou de incorrupção, que no grego se chama agnos, um estado de virgindade na carne e no espírito, um estado de pureza. Diz Cassiano, citação, A incorrupção da carne reside menos na privação de mulher, ou seja, do sexo, do que na integridade do coração, que conserva sem corrupção a santidade pelo temor de Deus ou o amor da castidade. Fim da citação. Vejamos, então, que, para Cassiano, a integridade do coração, como ele diz, é mais importante do que a incorrupção da carne. A castidade aparece como uma força positiva. Ela permite àquele que a pratica tomar deleite, tomar até um certo prazer de sua própria pureza. Para Cassiano, o sujeito vive um combate interno por conta dos assaltos da carne. Ele é constantemente ameaçado. Mas essa ameaça constante é um bem, porque, assim, o sujeito está sempre atento, sempre em combate constante. Esse combate tem o movimento do expulsar do coração os apetites da carne e dar lugar, assim, às alegrias espirituais. O interessante aqui é que ele coloca que esse combate é um combate que deve incluir um grande desejo, um grande amor pela castidade, por essa pureza do coração e pelo combate espiritual. Então ele não é totalmente desprovido de desejo. Foucault vai, então, falar dessa tal pureza de coração, dizendo que quando Cassiano fala do estado de virgindade, ele não usa o vocabulário do noivado com Deus, que era tão presente já antes dele. Cassiano fala da fusão com Deus, mas como um ato de conhecimento, de contemplação, e não como uma relação, como uma união sexual de dois indivíduos. Cassiano fala da relação entre olhar, objeto e luz. Diz Foucault, citação, A alma ligada a Deus não é, para Cassiano, a noiva, enfim, reunida ao esposo. É antes o olhar que não se distrai do ponto em que se fixou e a ele se apega a ponto de nada mais ver. Quando fala da alma que se funde em Deus, Cassiano não pensa na esposa absoluta, na união espiritual, mas no ato de contemplação, que já não é mais do que uma só e a mesma coisa com o que é contemplado. Quanto à presença de Deus na alma, de que toma posse sem que nada deixe escapar, não é a presença do Senhor no leito nupcial que Cassiano se refere, mas ao raio de luz que desce até dentro da alma e a ilumina, não deixando nela canto de sombra algum. Fim da citação. Vemos aqui quanto o Foucault é poético ao criar essa linguagem interpretativa da leitura que ele faz desse outro autor. Essa linguagem interpretativa age com um certo respeito em relação àquilo que interpreta. Mas essa é apenas uma observação minha desse trecho. O que Foucault está mostrando no trabalho de Cassiano é que esse se refere a uma meta de contemplação para a vida, que era a meta da vida monástica. Era uma vida de renúncia ao mundo para chegar ao bem que é a contemplação. Essa contemplação é uma relação de conhecimento de Deus. Conhecimento no sentido mesmo contemplativo. É uma relação que se dá na interioridade da alma, que é iluminada desde dentro pela graça divina, numa fusão espiritual, uma posse sob a forma do conhecimento. Diz Foucault, citação, A castidade não tem para ele o mesmo papel que a virgindade entre os autores dos quais anteriormente falamos. Para estes, tratava-se de conservar na alma a integridade que ele permite chegar ao esposo sem ter sofrido nunca mácula. Para Cassiano, a castidade tem por papel assegurar uma pureza de coração ou uma pureza de espírito que torna possível a relação de conhecimento. Que não haja perturbação no olhar, nem sombra que escape à luz, nem mancha que ponha obstáculo à transparência. Em suma, a série Virgindade e Integridade Núpcias Espirituais, que encontramos claramente desenvolvida em autores como Basílio de Ansira, Cassiano, A Maneira de Evrágio, substitui a série Castidade, Pureza de Coração, Contemplação. Fim da citação. Para Cassiano, então, a compreensão da palavra, das escrituras, só acontece para aquele que começa a praticar a castidade corporal e segue daí para praticar a castidade no sentido do espírito. A pureza de coração é atingida através da alma que presta atenção contínua sobre si mesma, uma vigilância constante que nunca afrouxa. Aquele que se torna mais puro melhor se conhece. E quanto mais se conhece, mais se reconhece impuro. E assim segue para fazer penetrar a luz que dissipa as trevas da alma na interioridade. O conhecimento de si, para Cassiano, é o conhecimento de nossas impurezas. E é, ao mesmo tempo, o que possibilita uma abertura ao espiritual que pode chegar até a contemplação de Deus. Diz Foucault, citação. Devemos conceber, pois, o duplo processo de uma exposição à luz dos arcanos do coração que é, ao mesmo tempo, condição e efeito do conhecimento de Deus e de um caminhar rumo à ciência espiritual que não pode fazer-se sem um conhecimento de si que ela torna possível. E, no ponto de articulação desses dois processos, a caxidade, fim da citação. A caxidade é, então, tanto condição necessária da contemplação de Deus, quanto o prêmio do desfrute da pureza resultante do conhecimento de Deus. Foucault vai, então, falar sobre o combate espiritual em Cassiano. E vai dizer que essa luta espiritual é apresentada com metáforas do modelo atlético e do modelo militar. Diz Foucault, citação. O entrelaçamento destas duas metáforas faz aparecer duas componentes essenciais do combate espiritual. Por um lado, como prova atlética, este combate supõe exercício, treino, vontade de se superar a si mesmo, trabalho de si sobre si, controle e medida das próprias forças, ascese, no sentido estrito do termo. Mas, como guerra contra um adversário e ainda mais inimigo incansável, suscetível de todos os ardis do que rival no jogo honesto, a luta desenrola-se contra um outro. Atlético, o combate impõe um modo de relação de si consigo mesmo. Belicoso é uma relação com um elemento irredutível de alteridade. Fim da citação. Esse outro contra o qual se trava o combate é apresentado por Cassiano nas formas dos pecados, como agula, fornicação, avareza, cólera, tristeza, assédia, vanglória, orgulho. Foucault diz que aqui a gente tem um esboço do quadro que se tornará mais tarde o dos sete pecados capitais, mas sublinha a ele que aqui não se trata de estabelecer códigos de faltas ou interditos, mas sim uma tipologia dos pensamentos, aqueles pensamentos que vêm agitar a alma e perturbar a sua tranquilidade. São os demônios que insinuam esses pensamentos em nossos corpos ou almas e que dependeria de nós o fato de se demorar ou não sobre eles, diz Cassiano, deixando que isso tenha ou não paixões em nós. Para Cassiano, os demônios são os espíritos como o espírito da gula, o espírito da avareza, etc. Eles não podem morar na alma, mas podem se instalar no corpo, principalmente no corpo enfraquecido. através do corpo suscitam e induzem pensamentos, imagens, recordações, etc. E nós podemos ser enganados, pensando que é da gente que esses estão vindo. Além disso, o demônio pode ver como a alma reage a tais insinuações e com isso pode modificá-las, intensificá-las, pode mudar e adequar o seu ataque. Diz Foucault, citação, Trata-se, em suma, de um jogo complexo entre a alma e o seu adversário, em que os pensamentos são enviados, repetidos, aceites, de novo relançados por intermédio do corpo que lança e recebe movimentos. Nestes, o inimigo detecta sinais que guiam a sua ação e é neles também que a alma deve reconhecer os sinais da presença do seu adversário. O combate espiritual é, pois, indissociavelmente confronto com o outro, dinâmica de movimentos que passam da alma ao corpo e, inversamente, tarefa, enfim, de decifração, procurando captar o que se esconde sob as aparências de si mesmo. Fim da citação. Veja que aqui a gente tem toda uma genealogia do sujeito da cultura ocidental. Aquele sujeito que vai interpretar a sua interioridade em busca de sinais e vai lidar com essa sua interioridade como um jogo de aparências. O combate espiritual se dá justamente na decifração dos sinais do corpo e da alma. Mas não se reduz à decifração. O combate só cessa, ao menos momentaneamente, com a interferência e auxílio de Deus. Aquele que acredita que já está abrigado do mal é justamente aquele que pode recair por conta da sua confiança exagerada, segundo Cassiano e outros pensadores da época. Diz Foucault. Citação. Seria então que a força diversa poderia, por surpresa, vencê-la sem lhe deixar sequer a possibilidade de resistir. Há, portanto, um valor positivo na permanência e na intensidade do combate. Devemos, por isso, ver, nesta perpétua e sensível ameaça do mal, um benefício. Logo, um efeito da beneficência de Deus. A guerra que nos atravessa, diz Cassiano, digo que é o efeito de uma providência divina. Assim, a guerra que uma disposição do Criador acende em nós, tem de certa maneira sua utilidade. Excita-nos, força-nos a tornarmos-nos melhores. E, se chegasse a acabar, veríamos suceder-lhe uma paz funesta. Fim da citação. E aqui, então, que a noção de tentação tem um papel fundamental. Ela é o elemento dinâmico nas relações entre o exterior e o interior da alma. Ela é também o episódio dramático no combate, porque pode nos arrastar para ela ou para longe dela. E é aquilo que precisa ser decifrado quanto a sua origem em Deus ou no diabo. A tentação é essa noção justamente que reclama a necessidade da decifração contínua para o conhecimento de si. Foucault mostra como Cassiano acredita numa cadeia causal do que ele concebeu como os espíritos do mal, como o espírito da gula, o espírito da fornicação, da avareza, etc. Nessa cadeia causal, a gula, o consumo de muitos alimentos, por exemplo, acende o espírito da fornicação. Tem uma causa sobre isso. Depois, esses dois acendem a avareza, o que faz nascer as disputas e a ira, e assim acendem o espírito da tristeza, o que, por sua vez, traz melancolia, e por aí vai. Por isso, Cassiano dava uma importância ascética ao jejum, para cortar o mal pela raiz, antes que a gula pudesse acender o espírito da fornicação. O espírito da fornicação, para Cassiano, tem uma diferença ontológica em relação aos outros vícios, porque, ao contrário da gula, que é baseada numa necessidade que é vital, que é a da alimentação, e que não pode ser totalmente suprimida, a fornicação também vem do corpo, mas, para Cassiano, deve ser objeto de uma modificação radical. O objetivo para Cassiano é, citação, sair da carne permanecendo embora no corpo. Fim da citação. O objetivo é viver, ainda neste mundo, uma vida que já não é deste mundo. Mas, para Cassiano, fornicação não se refere diretamente às relações sexuais. É, antes disso, uma relação de interioridade. Quando ele fala de castidade, ele não lista os diferentes pecados possíveis, segundo o ato cometido, segundo a idade da pessoa, o sexo da pessoa, ou as relações de parentesco que se possa ter, não se faz uma codificação dos atos, como vai fazer o cristianismo posterior na Idade Média, com a sua codificação dos pecados de luxúria. Diz Foucault, citação, Se as análises de Cassiano omitem a relação sexual, se se desenvolvem num mundo tão solitário e numa cena tão interior, não é simplesmente por uma razão negativa. É que o essencial do combate, da castidade, visa um alvo que não é da ordem do ato ou da relação. reporta-se a uma outra realidade que não é a relação sexual entre dois indivíduos. Ou seja, para Cassiano, a interioridade do sujeito é o lugar do combate mais fundamental. E esse sujeito vem a ceder ao espírito da fornicação, por exemplo, se ele faz isso é porque ele já perdeu o combate interior. Esse combate interior seria aquele que impediria a afetação, inclusive, do sono pelo pecado da carne. Cassiano descreve seis etapas do combate espiritual e do progresso da castidade, mas sobre esses eu não vou entrar em detalhes aqui, eles estão no livro. O importante é notar essa diferença que Cassiano tem em relação aos filósofos antigos ou a um cristão, como Clemente de Alexandria, que a gente já viu, porque para Cassiano a fornicação passou a se referir a um processo de interioridade. Todo esse trabalho de desfazer a implicação do sujeito em todos os movimentos do corpo e da alma para Cassiano, ligados de maneira voluntária ou involuntária aos pecados da carne, Cassiano vai chamar tudo isso de concupiscência. É contra ela que o sujeito vai travar o combate espiritual e vai buscar se dissociar. Essa dissociação começa nos atos voluntários, mas só dá sinais de que ela realmente chegou de fato quando o sujeito deixa de ter a polução noturna, quer dizer, a ejaculação noturna ou sonhos voluptuosos. A castidade, essa pureza, Ragnos, se mostra presente e mais forte justamente quando até o involuntário o sono é atingido. A hora do sono é a hora em que aparece tudo aquilo que foi escondido durante o dia, ou seja, se o sujeito se alimentou em excesso ou teve pensamentos impuros durante o dia, a concupiscência vai se mostrar nos sonhos ou na ejaculação noturna, na polução noturna. E novamente aparece a questão de que a vitória no combate espiritual não é apenas mérito do sujeito, mérito do indivíduo, mas sim uma conjunção do seu trabalho de combate junto com a graça divina. Aquele que se vangloria como vitorioso no combate, inclusive a vanglória é um dos espíritos do mal, pode sempre recair, porque a vitória só é dada pela graça. A graça aparece como um poder mais forte do que o poder da natureza. Foucault aponta para a diferença que Cassiano traz aqui em relação ao que era a mística da virgindade que a gente viu em Tertuliano. Diz Foucault, citação, em Tertuliano, o estado de virgindade implicava uma atitude exterior e interior de renúncia ao mundo, completada por regras de apresentação, de conduta e de maneira de ser. Na grande mística da virgindade, que se desenvolve a partir do século III, o rigor da renúncia sobre o tema já presente em Tertuliano da união com Cristo, inverte a forma negativa da continência em promessa de casamento espiritual. Em Cassiano, que, de novo, é testemunha muito mais do que um inventor, produz-se como que um desdobramento, uma espécie de retratação que abre toda a profundidade de uma cena interior. Então, vejamos, Cassiano é importante aqui como alguém que traz essa produção que está acontecendo de um novo tipo de sujeito, que tem toda uma profundidade, uma nova interioridade, novas técnicas de si que aparecem como esse combate espiritual central para a vida monástica. Não se trata de interditos ou proibições que foram interiorizados, mas sim da abertura de um domínio que é o do pensamento e que vai do corpo à alma, da alma ao corpo, uma tecnologia de si que vai, citação, vigiar, analisar e diagnosticar o pensamento, as suas origens, as suas qualidades, os seus perigos, os seus poderes de sedução e todas as forças obscuras que podem esconder-se sob o aspecto que ele apresenta. fim da citação. O sujeito se torna então sempre suspeito, uma suspeita contra si mesmo e é constante e nunca desarma. Ele busca detectar toda a fornicação secreta nos recúnditos mais profundos da alma. O sujeito é produzido por uma subjetivação, uma contínua prática e obrigação de buscar e dizer a verdade de si mesmo, uma prática indefinida e sem final. Esse sujeito vai buscar detectar em si a força do outro, do inimigo que se esconde em si. Vai travar um combate que não pode ser vencido sem a ajuda da onipotência de Deus e ao mesmo tempo precisa se submeter a outros, obedecer permanentemente seus diretores de consciência. Esse sujeito vai ser subjetivado através dessas práticas. A gente está aqui vendo uma certa genealogia das subjetividades, das subjetivações do Ocidente. Bom, pessoal, isso é tudo para a aula de hoje. Na próxima aula a gente entra no terceiro e último capítulo do livro História da Sexualidade, volume 4. Até lá!